Olá meus queridos, minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer uma leitura muito curtinha com o tarot que é o tarot da lei da atração, eu vou ver qual é o animal que vocês têm ou a energia do espírito animal que vocês têm, vou utilizar este deck novo que eu tenho que é o caminho ou a voz do ser, vou fazer algo especial, vou ver qual a mensagem que sai através deste oráculo, deste tarot que é o tarot da lei da atração, para saber qual a lei da atração que vocês têm neste momento a manifestar na vossa vida, na vossa energia e depois vou tirando mensagens com os restantes tarots, tenho mais dois tarots e dois oráculos, vamos ver qual é a mensagem que sai para vocês em relação à lei da atração. Por favor, para o signo de leão, qual a lei da atração, qual a energia de atração, o que está a atrair leão neste momento da sua vida, qual a energia presente a nível de lei de atração na vida ou neste momento de todas as pessoas do signo de leão. mostrem por favor, através deste tarot, qual a lei da atração, qual a lei da atração é que está a atrair neste momento o signo de leão na sua vida. mostrem por favor, uma mensagem, uma orientação para este grupo, o que está a atrair ou o que tem a nível energético leão neste momento, leão neste momento, para o leão por favor, uma lâmina das cartas de a lei da atração, a lei da atração para o leão, por favor. Qual a lei da atração para o leão, obrigada. Olá, muito bom. As de ouros. A vossa energia de lei de atração. Eu vou ler, porque este tem mensagens muito especiais, são diferentes, este tarot é diferente, daí ser o tarot da lei da atração. O as de ouro representa a curação, a cura, prémio, presente, ganança, recuperação de saúde, a possibilidade de firmar um contrato para realizar o vosso sonho, negócio seguro. É o que vocês estão a atrair neste momento, signo de leão. É a vossa energia na lei da atração. Eu vou repetir, é a cura e diz presente, prémio, ganância, recuperação de saúde, possibilidade de assinar um contrato para realizar o vosso sonho, negócio seguro. Vamos ver qual é o espírito animal que acompanha a lei da atração para vocês. Qual o espírito animal, por favor, para o signo de leão que corresponde ou que ajuda a dar uma resposta mais clara e precisa à lei da atração do as de ouro. Por favor, mostrem qual o espírito animal neste momento para o signo de leão. Qual o espírito animal, por favor. Qual o espírito animal, por favor. Obrigada. Tempo de curar, falo outra vez o tempo da cura. Tempo da cura. E o as falava-nos da cura. Dizia que, deixa-me voltar aqui a ver, recuperação de saúde. E aqui nesta carta no espírito animal. E aqui nesta carta no espírito animal, diz-nos, tempo de cura. É a confirmação. Se vocês estão a passar por algum momento menos bom de saúde, esta carta, estas duas cartas, representam sinal positivo a nível de cura. Vamos ver com um oráculo. Mostrem-me, por favor, com um oráculo, a energia. O que mais me podem dizer sobre esta cura, sobre este sucesso, esta assinatura de contrato, esta realização do sonho para o signo de leão. O que mais me podem dizer, por favor, neste momento, para a lei da atração. E o 5.5 fala-nos em mudanças repentinas. Cura repentina, mudança repentina. Aqui fala-me, também, da estabilidade financeira. Dá-me uma lâmina, por favor. Uma lâmina, por favor, para o leão. Obrigada. E temos o ser paciente. Ser paciente, porque a cura, se estás a passar por um momento de saúde menos bom, vais curar. E fala-nos de prémios que podem vir, de presentes que vocês podem receber. Fala-nos de assinaturas de contratos e realização dos vossos sonhos. E um negócio seguro, se vocês realmente estão a fazer, se calhar, alguma parceria, assinar algum contrato de parceria. Fala-nos em negócios seguros. Cartas muito positivas, leão. Muito positivas. E eu vou utilizar este tarot que eu recebi hoje, que é a voz do ser. E vamos ver qual é a tua atitude em relação à lei da atração, à energia da atração que tens neste momento a vibrar na vossa vida. Dê-me três lâminas, por favor, para a atitude que deve tomar o signo de leão em relação à lei de atração, às energias de lei de atração, de cura e de sucesso e de paciência. Mostrem, por favor, qual é a melhor atitude ou o que deve fazer o signo de leão para manter positiva esta lei de atração na sua vida. Gratidão. Estas cartas são um bocadinho grandes. Elas são novas, custa um pouco a baralhar, ainda cola muito. Obrigada. Limites. E temos o número 11, que é o número mestre. E depois vamos ver o que são esses limites. Tem aqui uma que já virou. Confiança. Colocar limites, mas limites com confiança. Mais uma, por favor. E daí a temperança também. E o câmbio. A mudança na vossa vida. A mudança a nível de prosperidade, a nível de saúde. Vocês precisam apenas de ter o limite. Eu acho que aqui o limite tem a ver com a paciência. Colocarem o limite à vossa falta de paciência. Terem calma. Terem confiança. Que nesta mudança na vossa vida, nesta prosperidade, nestes novos contratos, à qual a lei da atração vocês estão a atrair neste momento. E paciência ou limites para a vossa cura na saúde. Cartas muito boas, signo de leão, muito boas. Beijo, prosperidade e saúde. Cura na vossa vida. A nível de saúde e de finanças, algo muito positivo. Uma mudança muito positiva na vossa vida. Vocês precisam é ter confiança. Confiança para que esta força, esta luz de atração, esta força de energia de atração, se mantenha forte e presente na vossa vida. Vamos ver com este tarot. Este tarot é lindíssimo, mas é um tarot muito intuitivo. Não é um tarot como os outros. Eu gosto de tarot muito diferentes. Não sei porquê, mas eu gosto muito de trabalhar a minha intuição. Por favor, para o signo de leão. Para o signo de leão, por favor. O que são os limites? Mostra-me os limites, por favor. Os limites, por favor. Os limites, por favor. Clarificam os limites para o signo de leão. Para o signo de leão. Na lei da atração. Quais são os limites? Obrigada. Os limites, temos o 3 de bastos. Os 3 de bastos. E se repararem, esta fita que está aqui, mantém firme estes 3 de bastos. É quase como se me fizesse o limite firme de os manter, olhar no futuro. É o teu projeto. A tua lei da atração. O teu futuro. Aqui o 3 de bastos fala-nos sempre dos projetos que a gente lança ao futuro. Vocês tivessem colocado limites. Mas limites para terem a certeza que são projetos firmes, estáveis, prósperos, seguros. É quase como se vocês tivessem planeado corretamente esta proposta, ou tivessem trabalhado de uma forma muito segura, muito firme, e com limites bem definidos daquilo que vocês querem ou daquilo que vocês poderiam fazer para alcançar esta prosperidade na vossa vida. Ou a saúde, que também representa a saúde. Aqui quando nos fala de prémios, de presentes, também tem a ver com o vosso trabalho. Vocês trabalharam de forma a manter firmes e a colocar estes 3 de bastos, estes 3 bastos, firmes, a apontar para cima, para que não se possam mover ou desviar daquilo que vocês queriam, dos vossos sonhos, do vosso reconhecimento pessoal e estabilidade pessoal. Vamos ver o que é esta mudança. O que é esta mudança, por favor? O que é esta mudança, por favor? O que representa esta mudança para o segundo reunião, por favor? O que é esta mudança? Obrigada. Temos o 9 de bastos. Estamos com muitos bastos. Bastos falam-nos do movimento, do fogo, do trabalho. E o trabalho representa, através do trabalho, o dinheiro. E daí a prosperidade que vocês têm em cima na lei da atração. Temos o 9 de bastos. Que é esta carta. O cabalo representa a força. Para além da beleza, representa a força. Este cabalo é como se ele tivesse oito destes bastos, junto ao seu peito, não é sinal de defesa, porque ele já foi à luta. Se vocês repararem, todos eles já foram partidos. É alguém que já foi à luta para o seu desejo a nível de prosperidade e de saúde. É alguém que já foi à luta, que já lutou. Alguém que conseguiu ou que fez os seus planos bem definidos, daquilo que queria a nível de futuro, a nível de prosperidade e a nível de saúde. Também estamos a falar da saúde. Mas ele guardou estas armas, depois de lutar, guardou estas oito, mas ficou com uma ainda na boca, a mais curtinha. Para qualquer adversidade que possa aparecer, estar pronto a se voltar a defender. A voltar a defender os seus sonhos, os seus projetos. Qual é a confiança? Clarifica-me a confiança, por favor. O que é a confiança, por favor? A confiança, por favor. A confiança. Oitantas, não. São muitas. A confiança. Clarifica-me a confiança, por favor, para o leão. Clarifica-me, por favor, a confiança para o segundo leão. Clarifica-me a confiança, por favor. Seguimos que leão fará a lei da atração. A confiança, por favor. A confiança nas suas ideias, na sua decisão, no seu poder de agir, na sua inteligência, é ter confiança nas tuas ideias e na tua capacidade de agir. Ter confiança em ti, da tua inteligência. Se repararem, e não sei se conseguem ver no vídeo, mas o corpo desta senhora está tipo marcado das cicatrizes, porque ela tem esta corrente que está a prender o pássaro, também a prendi a ela. O que me traz de volta às lutas que o cabalo fez, às batalhas que teve que fazer para chegar até a esta lei de atração, até esta prosperidade que vem ao vosso caminho, até este contrato, até este parceria, até este, como é que dizia aqui, o sucesso, qual era? Para, deixa-me ver, o negócio seguro. Para vocês terem este negócio seguro, esta oportunidade segura, vocês trabalharam muito, dedicaram muito, lutaram muito, e daí as vossas cicatrizes no corpo. Porque vocês não perderam, ou não desmotivaram, mantiveram-se pacientes, apesar das lutas, para alcançar esta prosperidade financeira na vossa vida. Porque vocês conseguiram definir bem os vossos limites e aquilo que vocês queriam para o futuro. Pode-vos ter causado alguma, se calhar, ansiedade, depressão e daí também a cura. A necessidade agora, se calhar, de descansar, de dar-se como vitorioso e poder respirar, finalmente respirar fundo. Porque o vosso sucesso, vocês já o conseguiram, já o conquistaram. Esta é a vossa leitura, ciúme de leão, é uma leitura pequenina, é só o mesmo para saber o que vocês estão a atrair a nível de lei de atração. Espero que vos tenham gostado, obrigado e até à próxima. Porque eu depois a seguir quero fazer as leituras para o mês de julho, mas primeiro vou fazer estas pequenininhas, porque ainda acho que é muito cedo para fazer a leitura do mês de julho e depois faço a leitura então do mês de julho para vocês. O meu muito obrigado, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.